Sete hábitos comuns nos Estados Unidos que são muito estranhos no Brasil. Cara, vídeo assim? Cara, mano, se você mora em outro país, cara, vem morar no Brasil e começa a gravar vídeo no TikTok assim. Coisas que todo brasileiro faz que eu não entendo. Mano, milhões de visualizações, milhões de visualizações. Mano, como assim, cara? Como assim, cara? Vocês comem, vocês cumprimentam assim, ó. Cara, o que é isso, mano? Não é desse jeito, eu nunca entendi isso. Por que que quando vocês estão parados sentando, vocês mexem a perna? Porra, velho. É sempre a mesma coisa, cara. Guilherme, eu sou o Clare, tudo bem com vocês? Olha, ele fala igualzinho. É aquele cara que a gente viu na Bahia, pô. Eu estou vendo comida baiana. É, velho. Guilherme, eu sou o Clare, tudo bem com vocês? Estou de volta aí no Estados Unidos para algumas semanas já. E, nossa, eu sinto um pouco estranho. Estou me sentindo muito brasileiro. Estou reacostumando ser americano. Reacostumando... Tá furando fila, tá botando errado. Reacostumando a cultura americana. Ser aqui, tudo é diferente, né? Eu passo em um, tipo, seis meses no Brasil, eu realmente mergulhei. Tipo, eu parei de prestar atenção às coisas que estavam rolando aqui, sim. Eu falava com a família e com os amigos, mas realmente as coisas. Por exemplo, se um cara sai aqui do Ceará, passa seis meses em São Paulo, quando ele chega aqui já está com um sotaque de paulista pesado, pesado, ninguém conhece, velho. Agora um cara vem para o Brasil e não pega um... Foi para a Bahia. Não pegou um... Oxe! Não pegou um Bahia. Tá ligado? Mano, já canta há 30 anos e ainda fala com sotaque francês, velho. Tá tudo bem, tá ligado? Mente estava fora. Corpo, mente, alma, fora de Estados Unidos. Agora estou 100% de volta. Eu tenho uma... Que a gente chama Reverse Culture Shock. É um choque reverso de cultura. Queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre as coisas que americanos fazem, que pode ser grosso, ou mal-educado, ou estranho, na visão de brasileiros. E agora estou prestando mais atenção, porque eu tenho olhos novos, tipo, tanto tempo fora. Se você gosta desse vídeo, não esquece de deixar um like. Me segue. Com certeza. Né? A gente está tentando chegar a um milhão de inscritos. É nóis. Primeira coisa que eu percebi, estava num bar e todo mundo fala de trabalho. Todo mundo fala de dinheiro. Tipo, ah, brasileiro fala de dinheiro também, mas ah, eu preciso pagar. Ah, mas é sempre a discussão do brasileiro num bar. Política, futebol, acontecimentos no mundo, tá ligado? Pô, ontem eu estava no Fabio e a gente estava trocando uma ideia, bebendo um, fumando. E, pô, nossos papos, não sei se é porque a gente era YouTube, mas é só um rolê que eu lembrei, né? Mano, a gente estava conversando sobre o Luka de Pedreiro, sobre Neymar, tá ligado? Sobre Champions League, Corinthians, tá ligado? E os papos aí é muito diferente, desculpa te interromper, mas é que eu, quando eu ia jogar sinuca, eu lembro uma vez que da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, pelo menos uma hora, uma hora e meia, a gente ficou o tempo todo se questionando pra que que servia os peitos do homem. E a gente ficava conversando, é uma conversa séria envolvendo Deus. E os caras falam, não, Deus sabe o que faz, isso aí serve pra alguma coisa. Foi um questionamento muito profundo. Não, rola esses papos aí também, tá ligado? Tipo, é que nem o Fabio fez uma tatuagem aqui, né, no braço, tá ligado? Aí eu estava perguntando pra ele quanto tempo ia demorar pra ele fazer um assalto. E a gente estava se perguntando assim, cara, da onde surgiu... Será que ainda tem... Como que é a mentalidade hoje em dia sobre tatuado e bandido, tá ligado? Porque, por exemplo, tu disse que aí quem é tatuado é bandido, né? Não, não é bem assim, né? Mas, tipo assim, as pessoas meio que tem um preconceitozinho. Por exemplo, o meu primo se tatuou e a mãe dele chorou, tá ligado? Caralho. É. Pô, mas aqui, por exemplo, aqui... Mano, atendente de loja pode tatuar até o rosto, tá ligado? Uhum. Mas, tipo assim, se tu for trabalhar um bagulho mais sério, executivo, acho que daí já não faz sentido tatuar o rosto. Mas até a mão é tranquilo, tá ligado? Fui esses dias na prefeitura, mano, e é uma mulher que veio me atender, tava com a mão toda tatuada, deixa a tatuagem no pescoço e tal, tá ligado? Aí aquele boleto, coisa assim. Mas, pessoalzinho, eu acho que todos os assuntos no bar é de trabalho. Aí, meu chefe fala isso, meu chefe fala aquilo. Acho que brasileiro vai mais pra bar pra esquecer o trabalho um pouquinho, né? Mas o americano é revivendo o dia do trabalho. Eu acho isso um pouco chato, não tem outro assunto pra falar, tipo... E no date, se eu vejo pessoas no date, eu gosto de escutar o date do outro, né? Eles sempre falam de trabalho. O trabalho é a identidade de um americano. O que ele ganha, o que ele faz na vida. Até quando eu falo, what do you do? O que você faz, what do you do é sempre de trabalho, né? Essa coisa eu acho um pouco chato. Ah, mas eu acho que, tipo, o que você faz aqui também é o que você faz na vida. O cara não vai falar assim, ah, eu saio pra pescar. Ah, se bem que às vezes fala, né? O que você faz na vida, cara? Ah, mano, eu trabalho com tal coisa e eu curto fazer tal coisa, tal coisa. O cara falar de trabalho no encontro, que nem ele falou aí, é chatão. Chato pra caralho, velho. Um pouco, não sei se é grosso, mas é diferente. Outra coisa, isso realmente é grosso que os americanos fazem, eles fecham a porta de carro com tanta força, eles slam the door. E eu vejo isso muito quando eu estava no Brasil com amigos americanos, a gente estava no Uber, e aquele americano fecha muito, muito forte o porta. O Uber fala, ah, não tem geladeira em casa, babaca. E ele, ah, Tim, what did he say? Que ele falou, ah, he said have a nice day. Realmente, o americano fecha muito forte, não sei por... Mas qual que é o sentido, né? Mas agora, eu fecho com tanto, tanto carinho. Mano, tá maluco, velho. Pra que fechar a porta com força, mano? Tá sempre com raiva. Mano, que que é isso, velho? Não faz o menor sentido. Não, é um costume fechar a porta com força. É um costume retardado, então, né, mano? Porra. ...a porta. Mas isso não é comum nos Estados Unidos. A gente fecha, nem liga. Outra coisa, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que isso é interessante, eu vou falar sobre isso. Ah, eu acho que tem a ver com as coisas serem muito descartáveis lá. Tipo, a gente vê nos lixos dos Estados Unidos. A porta? Nossa. Os caras colocam coisa nova no lixo, tá ligado? Então, tipo, ah, estragou, compra a outra, velho. Tem que ligar. O americano tem mais facilidade de falar não pra um convite ou alguma coisa. Brasileiro não gosta de falar não. Eu acho que brasileiro não gosta de decepcionar. Eu sou assim, mano. Não, que nem que vocês viram lá no canal do Planeta Novo, saiu um vídeo lá que eu participei. Que eu apresentei o Absurdos da Semana lá no Planeta Novo. Eu não queria apresentar, pô. Pô, tá de boa, tá. Mano, o Fabio mora aqui no meu condomínio aqui. Eu fui lá na casa dele descalço. Chinelo. Fedido, tá ligado? Nem tinha tomado banho. Aí eu, mano, suando e tal, tá ligado? Ele falou, grava pra mim lá, mano, que eu tô meio mal. Aí eu falei, pô, não vou, pô. Aí é foda, né, mano? Tô, não tô no pico, assim. Não tô bem arrumadinho e tal pra gravar vídeo e tal. Não que se eu me arrumasse ia mudar alguma coisa. Aí eu falei, pô, mano, tô há dois dias sem vídeo. Eu vou ficar mais um dia sem vídeo. Aí é foda e tal. Eu falei, tá, cara. Vou lá gravar, mano. Aí eu fui lá e gravei, tá ligado? Não que eu fosse um negócio que ia mudar a minha vida, tá ligado? Mas é um negócio que, tipo, facilmente daria pra falar não. Mas eu falei não. Eu não falei não. Vê se o outro combina com o brasileiro ou brasileira pra fazer alguma coisa? E ele fala, sim, sim, vó, tô muito empolgado. Mas na hora de a coisa vai acontecer, ele dá um bolo ou alguma coisa acontece. Tem uma desculpa. Mas ele não fala não. Americano, se ele não quer fazer alguma coisa, se ele não tem interesse, ele vai falar não sem necessariamente dar uma desculpa. Eu, hoje em dia, prefiro isso. Eu prefiro honestidade e ser sincero das pessoas que tentam me agradar. Fala não pra mim. Cara, mas eu acho que depende também, né, cara? Porque, por exemplo, que nem essa situação aí com o Fabio, tá ligado? Eu só não queria gravar. Mas, pô, o que que impedir eu gravar, tá ligado? E ajudar ele, tá ligado? Então, eu fui lá e gravei. Mesma coisa, sei lá, tem o aniversário de um amigo que eu não vejo há muito tempo, Aí eu não tô muito bem pra ir no dia, tá ligado? Eu tô meio, pô, mas eu vou, tá ligado? Aniversário do cara, tá ligado? Tem coisas assim que vale a pena tu fazer não forçado, tá ligado? Mas porque a outra pessoa vai ficar feliz. Tipo, ah, mas é pra que agradar a pessoa? Mas não é questão de agradar, tá ligado? Eu não sei explicar, cara. Não, mas eu falei no sentido, assim, é melhor tu falar que não vai, do que falar que vai... Ah, e na hora, é, e na hora ela não ir, isso realmente, isso de fato. Sim, baby, mas às vezes é melhor falar não, né? Fala não, pensa no quê, e você esquece de fazer outra coisa, é legal. Outra coisa, o almoço, aqui, quando você tá trabalhando, trabalhar é muito importante, mas muitas pessoas almoçam no escritório, almoçam em frente do computador, tipo, trabalhando e comendo. Você tem 30 minutos, geralmente, máximo pra almoçar, geralmente no Brasil é uma hora, às vezes mais, né? Não, no Brasil é que tem galera que volta pra casa, pra almoçar em casa, tá ligado? Na hora do almoço. Aqui mesmo, aqui, por exemplo, aqui como é uma cidade bem pequena, tá ligado? E basicamente tu mora, por exemplo, tu mora num bairro perto, assim, tu mora numa vila real, aí tu mora no centro, tá ligado? Uma hora de intervalo, tu consegue voltar pra casa, comer, ainda assistir uma televisãozinha, ainda ficar de boa, ainda se duvidar, tirar uma sonequinha de meia hora, velho, e ainda voltar pra casa. Pode expor, talvez eu sou errado, mas isso é o que as pessoas me falaram. Nunca trabalhei no Brasil, mas almoço é uma coisa mais sagrada no Brasil do que Estados Unidos. A gente pega alguma coisa, um sandwich, um alante, come na frente do computador e segue trabalhando. Então, não sei se isso é chato, acho que tem vontade, ser um pouco mais produtivo, mas às vezes você não está aproveitando do dia, né? Esse também é um pouco chato, o bar fecha muito cedo, tipo, eu estava saindo num bar e, tipo, já estava fechando, tipo, uma hora e meia. No Brasil, as bares ficam abertas, tem três horas. Eu lembro, eu estava chegando numa balada no Brasil, a gente chegou a duas horas. Eu não aguento, porque eu sou semior já, né? Não aguento, eu só fiquei 30 minutos e fui pra casa. Nossa, mas daí é demais, né? Chega a duas horas, você vai chegar em casa que horas, né? Eu não gosto de ver o sol nascer quando estou voltando de balada, eu não gosto. Eu gosto de acordar cedo e ver o sol nascer, né? Isso é melhor. O coisa de beijo, o coisa de tocar, tipo, se você toca um americano, ele vai ficar, ô, não me toque, né? Ah, eu sou assim, então eu sou americano. Não gosto que encoste em mim, cara. Eu tenho um problema com isso, cara. Gente que... Ah, e tá aí uma coisa que eu falo, não. Quando o cara fica conversando comigo muito, me pegando assim, eu falo, ô, dá uma maneirada aí na mão. Eu realmente falo, mano, que eu odeio, cara. Odeio, 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 velho, quem me encoste assim. Não sei porquê, cara. Mas, por exemplo, cara, eu raramente abraço meus amigos. Mas isso não é porque eu não gosto dos meus amigos, tá ligado? Porque eu não gosto de contato físico, tá ligado? E quando você não conhece a mulher, se você está conhecendo a mulher pela primeira vez, seja uma namorada de amigo, uma conhecida, uma amiga de amigo, coisa assim, você não vai dar beijo. Isso é muito raro dar beijo. Eu sou tão acostumado de dar beijo que eu sempre faço. Eu faço algumas coisas assim, às vezes, rola uma situação constrangedor. Tipo, meu amigo, olha, você está tentando beijar minha namorada? Não, não. Estou, tipo, compreendendo isso como a gente faz no Brasil, né? Mas até no Brasil rolam algumas confusões. Você sempre vai saber se você está no Rio e a mulher só dá um beijar. Pô, lista, né? Uma coisa também que eu acho uma falta de vocabulário nos Estados Unidos. Não, mas outro dia eu vi uma mina publicando, ela acho que ela publicou no Facebook, tá ligado? Que ela falou assim, não se cumprimenta com um beijo no rosto. É mulher, é pessoa comprometida. Mano, que porra de papo é esse, cara? A pessoa comprometida não pode dar um beijo no rosto dela? Tá ligado? A gente não tem a palavra para bom apetite. Eu acho que essa cultura de comer é muito mais sagrada no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente come o que seja mais fácil, mais conveniente. Não necessariamente que seja mais gostoso, saudável, prazeroso. Então, a gente nem fala bom apetite. Tanto que, tipo assim, tem uma parada que eu já falei. Eu já falei, eu acho que até que... Eu vivo falando, né, cara? Que a gente tem duas coisas que nos prendem a produzir, né? Que nos prendem a ser um servo da sociedade. Que é fome e sono, ligado? A gente só acorda de manhã cedo pra sair pra trabalhar porque a gente tem fome e sono. Porque a gente tem que comer e porque a gente tem que ter um lugar pra dormir, né? E justamente por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, como lá é um lugar muito proativo, muito de produção, produção, trabalhar, 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 a fome virou só uma necessidade à parte, assim, tá? Vou comer aqui só pra não sentir a fome e continuar fazendo o que eu tenho que fazer, tá ligado? Quando no Brasil a galera gosta mesmo de comer, tá ligado? De sentir a comida, tá ligado? De meter, assim, um rangão, velho. Pô, tu vai no self-service no Brasil, tá ligado? Tem um monte de opção, velho. Um monte de opção de comida, tá ligado? E quando nos Estados Unidos não é tanto assim. O jeito que a gente tem que fazer isso é a frase em francês. Às vezes a gente fala, bon appétit. A gente não sempre fala isso. O máximo a gente pode falar, enjoy. Like, aproveita. Se você tá no restaurante, vai ser, aproveita, enjoy. Outra coisa é tips, gorjeta. Você tem que dar jogo com gorjeta, né? Nos Estados Unidos, né? Eu não vou sair muito aqui, vou tentar economizar um pouco aqui. Porque quando você sai, você vai receber o preço das coisas. E você tem que adicionar, eu pago 20% de gorjeta. Eu acho que se você não paga gorjeta, nossa, isso é muito grosseiro. Isso é muito grosseiro, porque eles vivem disso. Mas 20% é muito, velho. Mas 20% é muito, 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 porra. Imagina, sei lá, tá ligado? Tu vai num restaurante querer comer bem. Ou aí tu gasta, sei lá, 70 pilas. 70 vezes 20, 20 por 100. 15 pilas. Ah! É que, tipo assim, a gente não tem esse costume, né? Mas pra eles pode ser que 15 pilas é o básico. Tá ligado? Sei lá, uns 5 dólares, uns 8 dólares, tá ligado? Porque eu acho que até 10 pilas de gorjeta, cara. Se o cara te atendeu bem pra caralho, e tu curtiu, sei lá, o garçom, ou o cara que te atendeu, até vale dar uns 10 pilas, tá ligado? Mas mesmo assim é muito. Você pode não concordar com o sistema, que talvez não deve existir. Mas existe agora. E se você não dá gorjeta, isso é uma insulta grande, né? Talvez se o serviço foi, tipo, super desagradável, você não pode dar um gorjeta. Mas se não for muito bom, você ainda tem que dar um 10, 15%. 10 até é muito baixo, as pessoas vão te olhar um pouco, ah, 10% ou só. Você não vai ver esse imposto do preço das coisas, porque cada estado tem a taxa de imposto diferente, no sales tax, porque Nova Jersey e Nova York tem sales tax diferentes. Nova Jersey e Nova York tem sales tax bastante alta, Nova York mais ainda. Mas Delaware, por exemplo, não tem sales tax. Então depende muito do estado. Por isso você não vai ver. Só na hora de chegar na caixa, você... Às vezes você vai ficar com surpresa. Finalmente, o garçom, ele dá a conta pra você sem pedir, às vezes. Pô, ele está me expulsando. Não, literalmente, está me expulsando. Se não está muito cheio, claro, ele não vai te mandar embora. Mas se você fica sem pedir nada muito tempo, é mal visto. Ah, mas eu acho isso em qualquer lugar, né? Porque eles têm um negócio pra... Isso aí é. Imagina, eu entro num restaurante e não peço nada. E fico lá sentado duas horas. Aí é foda, né? Ah, eles precisam de outro cliente. Ou vou lá e peço uma água, uma batata frita, como e fico lá mais duas horas, tá ligado? Eu até... Eu pessoalmente, tá ligado? Eu como, eu já quero ir embora, tá ligado? Justamente por isso. Não vou ficar aqui plantado, sentado, tá ligado? Eu não sei se, tipo, é um bar. Aí até que vale, tá ligado? Porque daí tu tomou uma, aí já não está mais tomando, está trocando uma ideia. Aí dá vontade de beber outra, aí dá vontade de comer um amendoizinho. Sim, pessoas esperando pra mesa e você está lá batendo um papo sem pedir nada, sim, vai ser um pouco mal visto, porque como eu falei, o garçom vive de gorjeta, né? E também, ele vai pedir, também, eu ouvi que isso é um comedor pra vocês, quando a pessoa insiste, oh, how are you doing? Can I get you anything else? How are you doing? Can I get you anything else? O que você quer? Tá bom? Tá bom? Posso te ajudar? Posso te... Quer mais alguma coisa? Eles falam muito disso nos Estados Unidos porque eles... É um serviço, eles vivem de gorjeta, só eles querem que você está bem recebido. Mas no Brasil, não é tão comum que o garçom vai insistir tanto. Você vai... O que seria grosso nos Estados Unidos, se você chama o garçom assim. Então, isso são algumas coisas que eu percebi. E eu estou muito feliz de estar de volta. Tipo, ontem eu fui no janto de aniversário de um amigo, eu nunca ri tanto. Tipo, porque tem um rumor diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Não que eu prefiro um do outro, mas eu sentia saudades desse rumor, dessas piadas internas que eu tenho com meus amigos. Falando em inglês, é muito divertido, é muito... Eu gosto de ser parte das duas culturas. É, e o humor americano, ele tem um tips mais pesado, né? Uma vibe mais pesada. Um estilo, né? Mais de... De absurdo, tá ligado? Aí, quando o cara vem pro Brasil e vê que a galera ri de peido... Os caras devem achar muito estranho. Eu sinto muito americano e também agora sinto muito brasileiro. Então, eu tenho as duas cabeças. Eu tenho dobra-cabeça. Dobra-cabeça e dois... Pô, gostei do vídeo. Achei que ia ser mais um manjadão, mas ele falou legal, pô. Os caras de gente é boa, pô. Sim, sim.